Silvão, 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 vai ficar bonito. Agora cante bem alto. Obrigado, Silvão. Já que me ensinou a beber, viu o que? Já que me ensinou a sofrer, ensina por favor, e o caso a GGC. Só para o Luiz. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, ensina por favor, e o caso a GGC. Obrigado, amiga, que me ensinou a sofrer.